Olha que maravilha, mais uma do Alberto Fernandes, como é bom ter presidente, ele quer mudar a capital da Argentina, olha que coisa né cara, tá sobrando dinheiro mole. Essa notícia foi sugerida por eu fui comido pelo Peter, herdeiro da Sonserina e sósia do porão do Peter. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor deixa o seu like, se inscreva no canal né. É realmente, acho que o principal problema da Argentina nesse momento é a capital do país ser Buenos Aires, tem que mudar isso, lógico, evidente né. Imagina quanto contrato de empreiteira que ia ter cara, olha só que maravilha isso né. Bom, esse tipo de coisa é um diversionismo, tá, o Alberto Fernandes tá muito mal na Argentina, a popularidade dele tá lá embaixo, ele sabe que ele tá indo num caminho muito ruim pra perder a esquerda sair de novo da Argentina em 2023, que é as próximas eleições por lá. É lógico, da mesma forma que aconteceu das outras vezes, a gente vai ver a esquerda se agarrando ao poder de todo jeito, a população vai cada vez mais pra direita ou foge mais cada vez da esquerda, vai pra direita, libertarianismo e coisa e tal. Agora, o governo, meu amigo, o governo é uma máquina e é uma máquina que quer ir pra esquerda, então vamos ver como é que vai ser isso daí, mas ele tá preocupado com isso. Então essa ideia de, ah não, vamos discutir a capital do país, onde a gente pode colocar a capital do país, é uma coisa muito bacana, por quê? Porque, assim, do ponto de vista político, né, porque isso dá pra ele várias vantagens. Primeira vantagem, faz o pessoal esquecer um pouco do problema do dia a dia, né, bom, não, olha que legal, ir pra cidade e tal, se for pra uma cidade próxima, então ele tá falando aqui, existe um projeto para transferir a sede do executivo para Rio Quarto, na província de Córdoba, e o parlamento e auditoria geral da nação pra província de Santa Sé, ou seja, o que eu tô entendendo é que só o judiciário ficaria em Buenos Aires, né, aqui na Argentina, Buenos Aires tá aqui, Rio Quarto tá aqui, ó, então o executivo viria pra cá, uma região bem central, é meio vazio aqui, não tem nada por perto, quer dizer, tem, lógico, a cidade de Rio Quarto, e Santa Fé seria o legislativo, né, o legislativo viria pra cá, o executivo pra cá, e Buenos Aires continuaria com o judiciário, pelo menos foi o que eu entendi dessa notícia aqui, né, mas tem outras propostas também, né, ele propôs mudar a capital pra Santiago del Esteiro, onde é que fica Santiago del Esteiro aqui? Olha lá, é por aqui também, perto, não, um pouco mais acima pra Córdoba aqui, né, enfim, tem um monte de propostas disso daí, ainda tem outro projeto de Viedma que é mais antigo e coisa e tal, e é curioso, só que as desculpas que ele tá dando pra mover a capital são as mesmas que o Juscelino Kubitschek usou aqui no Brasil, né, não que tem que botar a capital num lugar mais central pra distribuir mais a riqueza do país, pra dar moral pra um pessoal não ficar concentrado ali, coisa e tal, e, bom, existem dois argumentos pra você tirar daí, né, primeiro que, ok, foi uma coisa que foi um sucesso, realmente, você parava pra pensar, Brasília, de fato, levou muita força pro interior, né, aquela região de Brasília hoje em dia é uma metrópole enorme, são dois milhões de pessoas, se não me engano, ali em Brasília virou uma grande metrópole ali, uma força atratora muito grande pro interior do país, e realmente isso ajuda o pessoal que mora mais pro interior, porque, por exemplo, antigamente no Brasil só tinha as capitais, todo o tráfego era nas costas, perto do mar, né, agora com Brasília você tem um hub próximo do interior do país, então o pessoal que mora no Acre, Rondônia, Roraima, coisa e tal, tem um ponto de parada, um hub ali em Brasília pra encontrar com o resto do país, né, então, assim, de certa forma a Brasília foi um sucesso, nesse sentido, no sentido de que realmente levou mais desenvolvimento para o interior do Brasil. Agora, a questão toda é, vale o custo disso daí? Porque o fato é, o que realmente levou o desenvolvimento pro interior do Brasil foi a descoberta da soja arável no Cerrado, né, as variedades de soja que você pode plantar no Cerrado, isso fez um boom da agricultura e fez nascer várias cidades muito ricas ali na região do Cerrado, eu realmente, eu fico impressionado, cara, eu fui a Rondonópolis lá no Mato Grosso, e, cara, é uma cidade pequena, assim, poucos mil habitantes, assim, e uma cidade extremamente rica, cara, você vê as coisas ali na cidade, tudo muito arrumado, tudo muito bonito, assim, realmente tem muito dinheiro circulando naquela região, né, e isso, lógico, atrai muita gente pra lá, né, o pessoal gosta de ganhar dinheiro, então vai muita gente pra essa região. E isso acaba desenvolvendo outras coisas também, né, a agricultura é o motor que levou pra lá, e levou a economia, meu amigo, leva toda a sociedade, leva todo o comércio, o setor de serviços, etc, vai todo pra lá também, né, Então, eu acho que isso fez muito mais pela interiorização do Brasil do que Brasília propriamente dita, mas não tenha dúvida que teve alguma influência ali, né, realmente, Brasília hoje em dia é uma capital com tudo que você tem direito, né, realmente uma população enorme, tem tudo, você acha tudo ali pra comprar, é realmente uma cidade muito bacana, embora eu tenha algumas críticas à Brasília, eu morei em Brasília há muito tempo, mas realmente tem algumas coisas que eu não consigo me acostumar, a questão da secura do ar lá, é muito seco o ar em Brasília, é impressionante, isso sempre me complica. Outra coisa que eu gosto de andar a pé, e lá em Brasília andar a pé é impossível, você não consegue andar a pé, é tudo de carro, isso é uma coisa que eu não gosto em Brasília, mas enfim, fora isso, é uma cidade excelente, é uma cidade muito boa realmente, né. Enfim, olha como é que isso é positivo pro Alberto Fernandes, né, primeiro, é isso, distrai o povo, deixa o povo pensar, não, quem sabe a capital não vem pra cá, não vai pra lá, vamos discutir outra coisa que não seja a pandemia, como ele fez merda na pandemia, como os preços estão subindo, como os congelamentos não deram certo, vamos discutir outra coisa, né, igual eu costumo falar sempre, né, quando o pessoal começa a falar de futebol, vamos falar de outro assunto? Porque, por exemplo, de falar de futebol, pra mim, ultimamente, como torcedor do Vasco, eu prefiro nem, vamos conversar sobre o tempo, sobre como é que tá a situação das estradas, não vamos falar de futebol não, que põe um assunto que... Então, é a mesma ideia do Alberto Fernandes, vamos falar de outra coisa aqui, pra não ficar, né, nos problemas, né. E, de certa forma, isso é o menos pior, tá, porque da última vez que a Argentina quis usar essa técnica de diversionismo, né, de não vamos falar de outra coisa, eles resolveram invadir Malvinas, que fizeram outra merda que eles fizeram, perderam o dinheirão, arrumaram confusão com a Inglaterra e coisa e tal, e conseguiram só levar um chute na bunda grande de lá, né. Então, o negócio de discutir capital, bem ou mal, é ruim, é. Vai ter muita corrupção. Se for construído, se chegarem a um ponto, não, vamos construir a capital não sei aonde. Ah, meu amigo, pode ter certeza que vai ter muita corrupção. Olha o Juscelino Kubitschek, como é que foi aquilo ali. Meu amigo, as histórias que o nego conta de Brasília, não é à toa que os esquemas estão lá até hoje, né. Nasceu na construção da cidade, o que já teve de corrupção, de nego levando dinheiro, é uma coisa fantástica lá em Brasília. Então, provavelmente, sangue latino é sangue latino, meu amigo. Apesar do que os argentinos vieram de barco da Europa, né. Nazipada, foda. Enfim, mas aí vão construir a coisa lá. Vai ter muita roubalheira também. Então, é vantagem dos dois lados. De um lado, ele muda o assunto de discussão e se emplacar, se realmente sair, ele ainda consegue ganhar um bom dinheiro de corrupção nessa brincadeira toda, né. Quem sabe, vamos ver aí. Eu acho que o Brasil devia começar a discutir mudar a capital de novo. O Brasília está muito cheio. O que tal a gente fazer uma capital no meio do Amazonas? Eu acho que vale a pena. Eu estou sendo irônico, tá? Por favor, entendam. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.